Música Esperando pra pegar o barco Ver se a gente encontra um barco que chegar lá mais cedo Dá uma loja, Gabi Cheio de mochila Pesado pra caramba Olá galera, deixa eu mostrar um camping pra vocês Esse aqui é o meu camping De frente pra praia Aqui tá minha barraca Um espacinho aí pra gente ficar Camp 11 Aí o pessoal monta a barraca aí Tem bastante gente já no camping Aqui tem mais barracas, tem mais pessoas Aí tem um espacinho aqui pra fazer comida Fogãozinho Bem tranquilinho A mesinha pra comer, sentar Tem um negócio interessante Sujou, limpou Cagou, deu de carga Lembre-se do próximo Aí tem uma piazinha Um chuveiro E o banheirinho E o banheirinho Bom, cada camping tem seus diferenciais Tem vários e vários campings por aqui O meu eu tô pagando 35 Porque é carnaval Tem uns 40 Tem 50 Tem vários tipos de campings E eu tô virado bem pro mar Que a gente chegou primeiro aqui Pra galera Que a gente chegou na sexta-feira Tchau E aí E aí E aí Tem o coqueiro Coqueirão Que todo mundo chama A galera vem aí pra tirar foto É bem a marca de aventureza É bem bonito Tem a vista pra lá e pra praia Vou mostrar aqui Coqueirão E a praia ali atrás Legal esse Esse negócio torto dele Porque ele caiu daqui E depois continua crescendo Ficou essa vista maravilhosa aí Praia da Aventureira Essa parte aqui é a parte sul Da ilha Pra lá Ali a praia do leste E a praia do sul também E a praia da Aventureira fica ali pra trás Aí não dá pra ver Aí a gente tá num mirante aqui Que tem um outro caminho Que eu vou mostrar pra vocês Tem um coqueiro ali em cima E ali em cima também tem outro mirante Bem legal de ir A gente foi ontem de manhã Bem cedinho pra tentar pegar o pôr do sol Mas a gente não conseguiu Porque tinha muitas nuvens aqui O sol nasce ali em cima do mar Aí ó, é isso aqui pra subir Chegar ali no mirante Essa escadinha aí Sobe essa pedra toda Um pouquinho íngreme Mas dá pra ir Um pouquinho íngreme Mas dá pra ir Eva Sobe essa casa FED Que não é Gostou E Um pouquinho FED E Vamos ver o que é o que é o que é o que é o que é. O que é o que é o que é o que é. O que é o que é o que é o que é. O que é 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 o Música